Atenção 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 Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho que não tem Aroma, 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 tá? Aroma, aroma, aroma Arde, arde a pelea minha Se me cativar, todo se equipear Ainda não se arpe De um parque Mãi duce, hai Spune o que mais sai Dar n'am curioso a m'apropi Mãi intimidez rãu doa cu ochii Daia o ar superloquii Din privir-mi fac superloquii Eu chido o ochii, acum e timp Verific timp Timpã-mi spune cã n'avem timp Vau sã te simparei Ai lança-mã, sã te ating Ating, 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 ating Ating, ating pe piele Irina sã-ţi-o mă plim Plim, 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 plim Plim, 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 plim Cã vui sã mã mai tii Vui sã mã mai tii așa Nu pot sã mã altii Mã atragem pielea ta Hai lança-mã, sã te ating Ating, 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 ating Ating pe piele Tų Transcrição e Legendas Pedro Negri